Fala, rapaziada! Beleza? Desejo a gente aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre React, ser ou não um conteúdo, se é um conteúdo, se é um entretenimento e é isso. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí no começo do vídeo pra você não se esquecer e deixa nos comentários o que você acha, né, depois que você assistir o vídeo, se é ou não um conteúdo, se agrega ou não alguma coisa na sua vida. E é isso, rapaziada! Bom, bora lá! Tem esse site aqui, YouTube, Culture e Trends, ele basicamente mostra algumas tendências da plataforma, são pesquisas feitas pelo YouTube e outros sites, né, que o YouTube paga pra eles fazerem essas pesquisas e eles apresentam esses reportes aqui, né, que são bem interessantes, que é, bom, basicamente o que o pessoal procura no YouTube, né, de tendências. Nele a gente vai encontrar aqui um ponto bem interessante, que é a parte dos Reacts, né, então a gente vê aqui que 66% da geração Z de americanos concordam que passam mais tempo assistindo um conteúdo que discute ou que desembala alguma coisa do que o conteúdo em si. Então, a tendência entre os americanos, e creio que no mundo todo seja isso, né, pra gente entender um pouco melhor o que seria a geração Z, tem aqui toda a geração, né, geração Baby Boomers, que nasceu de 45 a 60, geração X entre 60 e 85, geração Y de 80 a 95, a geração Z de 95 a 2010 e a geração Alpha de 2010 pra frente, beleza? Então, olha, esse vídeo sobre React já agregou uma informação nova pra vocês que não sabiam sobre essa divisão, né, feita entre as gerações e em qual geração você está, mas tá aí, né, as gerações aqui. A geração Z, né, que é a que é tratada aqui no documento que o Google disponibilizou, e basicamente é isso. Então, tem aqui também um caso interessante, que é quando a Rockstar disponibilizou o trailer do GTA 6, os fãs começaram a assistir e o trailer foi visualizado mais de 93 milhões de vezes em 24 horas. Foi um recorde, né, mas, além disso, os fãs também começaram a criar conteúdos de reação dos trailers, né, de análise, de corte, de, assim, realmente a pessoa pausando o trailer e vendo quadro a quadro, né, fazendo aquele React com comentário, com uma análise mais técnica. E esses vídeos de React do trailer original passaram de 192 milhões de visualizações, né, 192 mil, 192 milhões de visualizações nas mesmas 24 horas. Então, os fãs, eles pegam o conteúdo original e expandem eles, expandem ele muito além, né, do que o conteúdo original consegue chegar. Então, essa que é uma das coisas interessantes do React, porque muitas vezes você assiste um criador de conteúdo reagindo a algum vídeo e você fala assim, pô, gostei desse vídeo, é um vídeo interessante, vou conhecer o canal do cara. Geralmente o pessoal deixa na descrição do vídeo, né, e aí você vai lá, ou você olha mais ou menos o título do vídeo que ele tá assistindo, digita na barra de pesquisa e conhece um canal novo. Muitas vezes esse canal é bem bacana, né, então é uma coisa interessante de se pensar também. Bom, rapaziada, outra coisa interessante que acontece do criador de conteúdo é que ele faz uma curadoria. Então, assim, tem muito vídeo ruim, né, teoricamente, na internet, que muitas vezes a gente acaba perdendo tempo assistindo eles pra ver se vale a pena. E você já tem um criador de conteúdo que você gosta, então o cara meio que já faz aquele filtro, né, pra você dos vídeos que são interessantes. E você já sabe que vai ter talvez uma opinião dele que você meio que leva em consideração, que acha interessante a opinião que o cara dá sobre determinado assunto. E agrega, né, uma visão diferente do que a que tá no vídeo, que geralmente é o que acontece nos reacties. Ou, assim, o pessoal tenta fazer isso nos reacties, espero eu, que a maioria tente fazer isso, que é agregar um ponto de vista diferente. Porque se for pra assistir algo igual, né, basicamente é melhor assistir o conteúdo original, o conteúdo base, né, do vídeo. E é isso. E também, cara, um dos pontos, assim, que eu acho que pega muito é a questão de companhia, velho. Porque as lives, quando eu fazia live, eu sentia que eu era, assim, uma companhia pra bastante gente, né, que passava aí na live. A gente ficava trocando ideia, conversando durante horas aí, jogando Black Desert ou outras coisas que aconteciam na live. E também, por conta da pandemia, né, a OMS criou uma comissão pra lidar com a epidemia de solidão no mundo. Então, muita gente meio que se isolou, né. E, assim, as lives acabam sendo um refúgio pra esse pessoal live, canal do YouTube, conteúdo de react. Que, assim, o sentimento que a gente tem quando a gente assiste um react, consegue interagir meio que no chat ou na hora, é que a gente tá trocando ideia como se fosse com um amigo nosso mesmo. A gente fala, porra, eu não concordo com isso aí que você fala e tal, mas e tal outra coisa que você não pensou. E aí meio que a gente vai debatendo em cima do ponto, né. Então, acaba um vídeo de uma coisa, pode escalar pra outra coisa, então vira um conteúdo totalmente diferente, né. E não é, não tem nada a ver com o conteúdo que tá sendo usado à base do react. Então, isso também é um ponto bem interessante. Bom, e é isso, né, rapaziada. React é conteúdo ou é entretenimento? Eu acho que dá pra aliar os dois, né. Porque quando você faz um vídeo e você consegue passar uma visão diferente pra sua audiência, né, pro público seu. E aquilo faz o pessoal ter um senso crítico mais apurado, melhora, assim, a base do pessoal pra assistir um conteúdo. E ser mais crítico, né, referente ao conteúdo que tá assistindo, não aceitar tudo que o criador de conteúdo tá colocando lá. Então é bem interessante. Bom, e é isso. Se algo muda a forma que você pensa, né, e melhora o seu senso crítico, ele é um conteúdo que vai agregar com certeza na sua vida. Rapaziada, o vídeo de hoje era isso. Era mais pra discutir aí se react é conteúdo ou não. Eu acho que é um conteúdo, é um conteúdo interessante. Tem aqui um cara que comentou aqui no vídeo da treta, né, react é conteúdo e o conteúdo original, desde que agregue algo novo, como experiências, opiniões e causos. Muitas das vezes em um react dá vontade de contar um caso similar e vai transformando conteúdo que já existia em outro, né. Porém, existe em reacts fakes, que não é o caso, onde a pessoa vê um vídeo polêmico e fica apenas com cara de boca sem agregar nada no conteúdo. Fake react, sim, é pela tentativa de republicação de algo e monetizar em cima. Exatamente, né. Então é exatamente isso que acontece em algumas vezes, né. Eu já vi diversos, assim, que, sei lá, uma pessoa tá fazendo um bolo e aí o cara embaixo só fica lá, assim, ó, apontando, fazendo joia e tal. Tipo, não tem nada, né. O cara só espelha o vídeo, muda um pouco o áudio, a iluminação, coloca a cara dele lá de bolacha no vídeo pra tentar monetizar em cima de um conteúdo de outra pessoa. Isso daí realmente não é muito bacana, mas no react eu acho que é válido. Você colocar a sua opinião em um vídeo que ninguém nunca viu, cara, não tem como não ser um conteúdo original, entendeu. Realmente não tem como. Passeado aí, aliado aí, essa parada que a OMS colocou aqui de epidemia de solidão, eu recomendo bastante pra vocês, assim, que... Se vocês ainda não começaram a cuidar da saúde de vocês, recomendo que façam uma atividade física, beleza? Já vai lá, se matricula numa academia, ou faz uma caminhada aí no bairro, meia horinha por dia, faz uma caminhada, leva o cachorro pra passear, leva o gato, leva o papagaio. Dá uma volta, velho, vai ver o sol, acorda cedo e vai ver o sol. Tenta dormir mais cedo, né, porque o ser humano não é um animal noturno e a gente precisa, realmente precisa de sete a oito horas de sono. É algo, assim, fundamental pra gente funcionar bem no outro dia. Eu acho que é isso, rapaziada. Dado o recado pra vocês, pra realmente, pra ajudar a epidemia de solidão, é você ir lugares novos, vai numa academia, conversa com o pessoal. É meio ruim, né, pra gente que gosta mais de jogar. Mas, assim, se expõe um pouco. Ninguém morde, o pessoal, às vezes, vai aceitar na boa, assim, que você vai ser bem acolhido no ambiente. E é isso. Bom, tamo junto. E aí? Deixa nos comentários agora, né, quero saber a opinião de vocês. React é conteúdo ou não? Então, o que vocês acharam, hein? Eu acho interessante saber disso daqui. Bem legal, né? Eu acho que é uma tendência que vai, talvez, crescer um pouco mais. A gente viu aí por vários criadores de conteúdo crescendo muito, né, fazendo reacts. Então, eu acho que é uma tendência difícil disso aí, viu? Eu acho que é uma tendência difícil de mudar. Pra você que não gosta de react, tenho más notícias. Rapaziada, é isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo, se você não deixou ainda, se você se esqueceu. E deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E a gente vai trocando ideia pelos comentários. Valeu, falou e eu fui!